Pode parecer que alguns conceitos matemáticos não se relacionam com o nosso cotidiano, como é o caso das derivadas. Mas não é bem assim. Há diversas aplicações delas em outras áreas, como na física, na biologia, na química e na engenharia, por exemplo. Aplicações da derivada Avaliar o lucro ou prejuízo de uma aplicação financeira, determinar a velocidade ou aceleração de um automóvel, estudar a taxa de crescimento de uma população ou ainda a taxa de redução da mortalidade infantil de um país, tudo isso é possível de se realizar por meio da derivada. Isso porque ela está relacionada com a taxa de variação instantânea de uma função, ou seja, uma variação que ocorre em um intervalo de tempo muito pequeno, que se aproxima de zero. E pode ser usada em várias áreas da ciência, auxiliando a formular leis e teorias. Na física, ela foi usada por Newton em suas famosas leis da mecânica. É por meio delas que podemos estudar o movimento de objetos e calcular a sua aceleração e velocidade, que são, respectivamente, a taxa de variação da velocidade e da posição de um objeto. Na biologia, a derivada pode ser usada para analisar a taxa de crescimento de uma população, como, por exemplo, de bactérias. E na química, é possível analisar a rapidez com que um reagente é consumido em uma reação. Além das taxas de variação, as derivadas podem ser usadas para determinar os pontos de máximo e mínimo de uma função. Ok, mas como isso se traduz na vida real? Saber os pontos de máximo e mínimo de uma função, em geral, é muito útil nos chamados problemas de otimização. Isto é, quando você quer obter o melhor aproveitamento possível de alguma situação. Uma empresa pode analisar sua produção por meio de uma função que representa o custo, de acordo com a quantidade de produto que foi produzido. Neste caso, pode ser interessante calcular para qual quantidade de produto a empresa tem o menor custo, e com isso, otimizar a produção e melhorar a sua margem de lucro. Um outro exemplo da aplicação de máximos e mínimos é a otimização do espaço de terrenos em que se deseja construir algo visando aproveitar, da melhor forma possível, a área disponível. Viu só como as derivadas são importantes e nos permitem ampliar o entendimento de diversas situações? Legal, né? É divertido saber! Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você fica por dentro de tudo!